Queremos uma cidade mais segura e democrática para todos. E se a tecnologia pode nos ajudar, por que não utilizá-la como parte de uma política pública? Criamos um projeto que prevê o uso de câmeras corporais pela Guarda Municipal de Curitiba e determina como deve ser esse uso. A nossa proposta avançou e será votada já nos próximos dias na Câmara Municipal. Queremos proteger tanto a população quanto a própria Guarda Municipal com essa medida, regulamentando o uso das câmeras, como uma política de Estado e não de governo, que daqui a dois anos pode ser modificada e inclusive anulada de acordo com a vontade do próximo gestor. Por outro lado, as câmeras também servem para comprovar a legitimidade das ações da Guarda Municipal quando estas são questionadas em juízo. Ou seja, as câmeras são instrumentos para apurar a verdade. Com a aprovação do projeto, as câmeras serão utilizadas por todos os guardas municipais durante a jornada de trabalho, resguardando, é claro, o direito à intimidade e privacidade desses servidores públicos. As imagens ficarão disponíveis durante o período de um ano, tanto para os agentes da Guarda Municipal, quanto para os cidadãos que eventualmente tenham seus direitos violados. Ou seja, é uma política favorável a toda a população, cidadãos comuns e militares, visto que pode coibir excessos dos dois lados, pois ambos estarão cientes de que suas ações estarão registradas. As câmeras corporais têm sido utilizadas já há muito tempo em países como França, Alemanha e no próprio Brasil, alguns estados já utilizaram e demonstraram um resultado significativo. Ao todo, a medida já foi implementada por polícias militares de três estados e outros nove estados, nesse momento, estão em teste. Em razão da comprovada eficiência, essa política de segurança pública vem se estendendo também para as guardas municipais. Como observamos aqui ao nosso lado, em São José dos Pinhais, Porto Alegre, Campo Grande e Canoas. E Curitiba, como cidade modelo que busca ser a todo momento, também tem que fazer parte dessa história.